Laranjinha é puxado direto da baia à roça, cara. Está na roça Laranjinha e Tomzão. Lembrando que começa a fortificar, como eu posso dizer, a galera do grupão a ganhar o possível chapéu, né? Achas deles não ganhar, mas há possibilidade de ganhar agora, porque são dois. Vamos para mais um vídeo? Se liga dessa. Olha lá. Tchau, Laranjinha. Laranjinha, terceiro banco é seu. A Moris, terceiro banco ocupadíssimo, hein? Falta só mais um e agora vai começar o Resta 1 e acredito que caiu nos comércias. Gente, vou te dizer, essa fazenda está um bicho, viu, cara? Bom, o poder da chama branca, eu não sei se vocês viram, mas era literalmente anular o voto de duas pessoas e colocar em outras pessoas. Nádia anulou o voto da Márcia e, caraca, esqueci do outro. E não adiantou, né? A Jaquerine foi para a roça de qualquer forma, porque foi um massacre coletivo. Depois não querem falar que eles trabalham que nem hienas, né? Enfim, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A gente volta já já com mais vídeo. Tamo junto é nóis.